Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Armored Warfare no canal do Titio E essa na verdade é a parte 2 do Facilidades e Vantagens no Armored Warfare Então, se você não assistiu a parte 1, procura aí no canal que vale a pena conferir E vamos dar sequência aqui no que a gente encontra ainda mais nessa garagem Os módulos aqui, eu não sei nem se eu posso dizer que é uma vantagem ou uma desvantagem Na verdade eu acho que é mais desvantagem do que vantagem No Word pelo menos você pode transferir módulos entre alguns tanques Pagar um valorzinho, um pouco de gold, mas aqui não Você comprou o módulo, o módulo serve só para esse tanque Se você quiser tirar ele, você vai ter que vender o módulo para comprar de novo E você vai perder um valor muito grande Então fica ligado aí nesses retrofit que chamam aqui no Armored para você fazer isso daí Outra coisa bacana são as camuflagens, as camuflagens dos tanques Você pode estar alterando aqui Aqui não, porque são tanques premium que eu comprei Já vem com essas camuflagens e eu não posso alterar Mas esses outros você consegue sim, está fazendo essa alteração E o que é bacana? Essas duas camuflagens eu consegui fazendo o que? Liberando na linha do Merkava Ou seja, eu posso estar colocando essas camuflagens em qualquer tanque que eu quiser Eu consigo fazer isso Então você libera, além de liberar a skin de camuflagem Você também libera aí a Base Color E você também tem aí os decals que você consegue ter alguns Todos esses eu não comprei nenhum Ganhei todos esses Você pode colocar aí quantas vezes você quiser Em quantos veículos você quiser Você vai perceber aí que Por exemplo, o meu Merkava 2C vai estar com a camuflagem Muito parecida com a do meu Merkava 3 Com a do meu Merkava 4 Por quê? Porque eu já tenho essa camuflagem Vamos falar agora, por último E para a gente encerrar o vídeo O que ocorre nesse jogo? Uma progressão independente Entre o que você gasta Upando E o quanto você precisa para upar a linha O que eu estou querendo dizer? Aqui eu preciso de ganhar Jogando com esse tanque 1.944.360 de XP Toda XP que eu ganhar nessa linha Eu posso estar utilizando no meu upgrade Que não vai atrapalhar essa progressão Ou seja, diferentemente do outro Você utiliza XP para pesquisar módulo E precisa de ganhar de novo essa XP Até completar aquela XPX O Armored você vai ter aí Essa facilidade que eu acho excepcional Para quem está jogando Para quem está fazendo a linha E além do mais O que ocorre? Quando você vai fazer as progressões de tanque Sempre sobram aí As XP E você consegue fazer o quê? Liberar tipos de camuflagem Liberar skin de camuflagem Liberar slot E também consegue fazer o quê? Você utiliza XP Do tanque Ou seja, 121.000 de XP Para liberar o quê? 21.600 de XP livre Você vai ver que aqui em cima Eu tenho o quê? 2.628.000 de XP E 448.000 de XP livre Outra coisa bacana Que vocês vão perceber É o quê? Você ganha tokens Nesse jogo Que você pode fazer o quê? Testar os veículos A sua escolha Por exemplo Eu posso upar o meu Merkava Liberar o Kreb Que é de uma outra linha Um Tier 9 E posso jogar com ele Sendo que Eu posso jogar por 3 dias Com esse tanque E toda XP Que eu ganhar com ele Ela vai servir o quê? De progresso Eu vou encontrar aqui Um tanque que Eu peguei de aluguel Que na verdade é o Stingray O Stingray Eu peguei ele De token de aluguel De algum outro tanque Deixa eu ver Se eu me lembro Agora qual foi Eu acho que foi O Magaki Pronto Já utilizei Aqui O meu token Que expirou Só que se você for olhar Aqui No Stingray Eu posso fazer o quê? Eu posso comprar o tanque E continuar A upar ele Certo? A XP que eu já ganhei nele Já gastei nele Ou seja Ele já tem aí A barrinha dele De progressão Já andou aqui Quase que 50% Isso é outra coisa Muito bacana E Para quem está começando Faça Veja aí O que vocês querem Fazer de progressão Mas Uma coisa bacana Outra coisa bacana Na progressão É o quê? Por exemplo Eu segui a linha do Merkava E fui por onde? Eu fui por aqui Pelo Sherman Por esse Pelo Tirã Pelo Magaki 5 Magaki 6 O Magaki 7 Certo? Só que O que eu fiz? Quando eu cheguei no 5 Eu falei Não Eu vou começar de novo Pelo Merkava Então Eu poderia vir por aqui E seguir E Também por aqui E seguir Mas Onde é que eu quero dizer Que é bacana? Por quê? Quando eu cheguei aqui Nesse tier 5 Eu já liberei o quê? O Sheridan E o Type 85 De uma outra linha Quando eu cheguei aqui No Merkava tier 6 Eu já liberei o Abrams E esse BVP Ou seja Se eu for aqui no GoTo Eu já tenho o Abrams Meu Liberado Sem ter pesquisado Nenhum veículo anterior Ou seja Eu posso comprar ele E já continuar Da linha Aqui Do tier 7 Então Isso é muito Muito Bacana Para quem quer Testar linhas Quem quer testar tanque Pegar esse tanque de aluguel Ou para quem Quer seguir Algumas linhas Sem precisar De estar pesquisando Ali Os tiers mais baixos E Para finalizar Aí Essa parte de garagem Faltam Duas coisas A primeira delas É o quê? O dossiê Você tem aqui Todas as estatísticas Do veículo Tudo que você tem Do teus comandantes Você tem aqui O teus achievements E também tem O history Que vai mostrar aqui Todas as partidas Que você fez No jogo Demora Até a carregar E Aqui Você consegue assistir Todos os replays Que você Se você deixar Para gravar o replay Só que toma cuidado Que sua pasta Fica gigante Hoje eu liberei Aí 15 gigas Apagando Alguns replays Antigos Tá Então Você fica aí E Você clica aqui E você consegue ver Toda a tua tela De score Em game Por essa partida Por partidas anteriores Então Isso Eu acho Que é uma coisa Muito bacana Caso você queira assistir O replay É só você clicar Aqui no cantinho Certo? É Os achievements Conforme eu falei Uma outra coisa Excelente No jogo Que eu acho É o quê? Você vai ganhando Seu supply crate As caixinhas Vai ganhando Os boosts Vai ganhando Conta premium E o que você pode fazer? Por exemplo Eu estou aqui Com nenhum dia De conta premium Ativo Eu já ganhei O quê? Um dia Um Eu tenho aqui Um boost De três dias De conta premium Que eu posso ativar A hora que eu quiser E a partir do momento Que eu ativar Vai contrair Os três dias Ou eu posso ativar Aqui Um dia De Eu tenho uma vez De um dia De conta premium Se eu ativar Vinte e quatro horas Ele vai estar contando A conta premium Isso É muito Muito bacana Por um mês De jogo Eu acredito Que eu Eu comprei Só uma vez Conta premium Porque Eu não sabia ainda Disso daí Mas agora Até agora Eu tenho jogado Conta premium Todo dia Aqui você vai ter Os boosts Que você pode comprar Aqui com gold Caso você não tenha E você pode ativar Na verdade Isso aqui são as insígnias Perdão E elas são ativas Por batalha Além do mais Você pode fazer o que? Ativar aqui Os seus boosts Então Esses boosts Que você ganha Você vai Você pode comprar Por caixa Você vai ter aí Um acréscimo De outras coisas Então você pode juntar O teu conta premium O teu boost Mais a tua insígnia E você vai upar Aí Voando E deixei aqui Por último Para falar o que? Sobre o HQ PVE Você tem aí Os seus tipos de missão Aqui do tier 1 ao tier 6 Do tier 3 ao tier 8 Do tier 5 ao tier 10 E aqui Black Sea Que é o que? Um modo histórico Com 4 capítulos Que você pode fazer E você vai estar ganhando Muita XP Esse 4x A cada 3 dias Você renova Então é importante Você aproveitar Esse 4x Com aquela linha Que você quer upar O mais rápido Aqui na aba da direita Tem os tipos de missão Você tem tanto missão PVP quanto PVE Você vê aí Que eu já efetuei Alguns contratos Já efetuei Esse contrato Aqui do Sheridan Ganhei um tier 5 Premium Sheridan Que é o Sheridan High Tech Você continua fazendo As missões Ganhando o seu crédito E se eu quiser A PVP Ela vai também Me dar as missões Quando você faz Essa missão Ela fica aí Fechada por 24 horas Até vir Uma nova missão Então o que acontece Eu preciso De juntar 20 pontos Para começar Esse contrato De 100 pontos E quando eu terminar Esse contrato De 100 pontos Eu começo O contrato Desse VBL High Tech Para da mesma maneira Eu estar fazendo E tentar ganhar O tanquinho VBL High Tech Que no caso Vai ter aí Essa pintura especial E também Vai ser um Tank Premium Vai vir aí Com as suas 5 skills Que eu nem ativei E você pode usar Para estar ganhando Seu crédito Falar nisso O Sheridan Desse jogo É uma delícia Ter uma pancada Muito grande E por último Eu deixei aqui Para vocês Para mostrar O que Qualquer tanque Que você tiver Aqui na linha Que você quiser Experimentar Você pode Você precisa De alugar Precisa de pagar Não Basta você fazer O que Vem aqui E dá o que Um preview Você consegue Ver o tanque E se você quiser Você vai direto Para onde Para a área De teste E aí você vai Conseguir testar O veículo Que você quiser Saber como Ele funciona Apesar de você Atirar Em alvos Parados É muito Bacana Você poder Pegar um tanque Você não tem A mínima noção De como é A mobilidade Dele E você Conseguir Fazer o que Fazer Esse teste Drive No teu tanque É lógico Que sem os retrofits Sem nada Mas Sempre muito bacana Você consegue ver A mobilidade Dos tanques Você consegue ver Alguns tanques Que você fura Alguns tanques Que você Não fura Então Isso É Com certeza Excepcional Você fazer E Cara Isso é bom Isso é muito bom Meus queridos Conforme eu falei Eu espero Estar trazendo Mais vídeos De Armored Aqui para vocês É E deixa aí Nos comentários O que vocês Gostariam de ver Lembre-se Que Titio Está começando Agora no jogo Mas Quem quiser Jogar aí Com o Titio Aparece Basicamente Estou jogando Quase todo dia Então Aparece aí Manda uma mensagem Que a gente Tenta fazer Alguma coisa Juntos E Vou encerrando Esse vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham curtido Se curtir o vídeo Não esqueça De deixar Seu like No final Um abraço Para vocês E até mais E até mais